A pressão do confinamento está pesando. Algumas coisas me machucaram muito. Foi uma apunhalada pra todo mundo. E um deslize mudou o rumo do jogo. Na hora que eu pisei, eu senti. A Quitéria passou por exames. Infelizmente, ela vai ter que deixar a competição. Sábado, 10h30 da noite. Tem gente nova chegando. Vamos descobrir se a ginasta Daniele Polito está preparada para esse desafio. Essa é competitiva. Made in Japão.